Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em receber você aqui hoje. Eu já quero começar com o versículo do dia para você, anota aí, 1ª Crônicas 29, 13. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Essa é a palavra para você, um coração grato. Somos gratos por tudo que Deus fez, somos gratos por quem Deus é, somos gratos pela vida, pelo pão de cada dia, pelo nome escrito no livro da vida. Somos gratos porque há 2 mil anos atrás, Deus sangrou o coração do seu filho naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Então, ore sempre dando graças a Deus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos aqui responder as perguntas do Brasil. Para participar comigo do programa de hoje, convido ele, que é mestre em historicidade da religião, pastor da Assembleia de Deus West Church Mission, em Vila Kennedy, João Nery. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Parabéns à Rede Boas Novas, que está completando 25 anos no ano que vem. E esse ano eu terei a honra também de participar do centenário da IEADAM, Igreja Assembleia de Deus, no Amazonas, onde a Rede Boas Novas nasceu. E esse programa Antenados tem sido um seminário online. Quero mandar um alô aqui para os irmãos em Vila Kennedy, Campo Grande. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Muito bem, para participar comigo também, eu convido ele, que é pastor-presidente da Igreja Missões e Adoração, é músico, é escritor, Marcelo Arada. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Senhor, pastor Pablo, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, muito felizes, né, por estar debatendo, estar respondendo, e podendo participar desse antenado, para a galera ficar antenada e sempre respaldada na Bíblia. Também ela, que é bispa na Igreja Missões e Adoração, é escritora, é cantora, Vanessa Arada. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Pai, Senhor, pastor Pablo, é muito bom as pessoas estarem atentas a esse programa, porque é um programa onde abre muita visão dos jovens hoje em dia. E obrigada por essa oportunidade. Beijo para a Igreja Missões e Adoração. Muito bem, também convido ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo, Antenados. Obrigado, meu amigo, parabéns aí, né, melhor surfista aí do ano. É, olha aí, ó, primeiro pastor no Brasil que ganhou o campeonato de surf, foi o melhor surfista da prainha do ano de 2017, aí. Foi em terceira na última bateria, né, foi em terceira, mas... Tirei o primeiro, o segundo e o terceiro, na somatização dos pontos, consegui levantar o caneco aí. Muito bom, levando o evangelho através do esporte, isso é saudável. Pai, deixa eu mandar um abraço para a Igreja PIB, lá do quilômetro 32, ali em Cabo Sul, pastor Paulo César Nunes, estão sempre ligados aqui, o irmão Antônio sempre me para quando eu prego lá, toda terceira, quarta-feira, pastor Sila, estou vendo o seu lá na antenada. Um abraço para os irmãos, toda a membresia da PIB do 32, lá em Nova Iguaçu. Maravilha, vamos aqui então para as perguntas, espero que a sua esteja aqui na minha mão, você que nem me mandou, pode mandar, durante o programa o telefone vai passar debaixo da sua telinha, salva, anota, manda para mim uma pergunta, quem sabe você tem uma dúvida aí que você ainda não tirou, então eu estou aqui para esclarecer a sua dúvida, com a ajuda dos quatro pastores aqui, para poder auxiliar na sua vida espiritual. Muito bem, vamos lá, por que algumas igrejas dizem que para recebermos algumas coisas, nós temos que pagar votos, olha aí pastores, tem igrejas que dizem que se você receber alguma coisa, você tem que pagar o voto, você tem que ofertar, você tem que dar, você tem que fazer uma espécie de barganha com Deus, porque se você não der, Deus não te dá, será que Deus é assim mesmo? A nossa relação com Deus é baseada na barganha? Não, certamente que não, mas é importante que se diga, pastor Pablo e pastores, que o voto é bíblico, está escrito em Eclesiastes 5, é melhor que não vote-se do que vote-se e não pague-se, então, fato, o voto é bíblico, o que é errado é as pessoas associarem o recebimento de determinadas bênçãos pelo pagamento de determinados votos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se Deus quiser dar, ele dá, se não quiser também não dá, ele é Deus. Se não, ele permanece sendo Deus, então, se a pessoa quer fazer um voto, quer se dedicar, quer fazer um jejum, quer fazer um propósito, que ele faça com um objetivo para isso, e que ele cumpra, mas ele não espere em troca algo de Deus, que isso aí é barganha, isso não existe. A pessoa quer tratar Deus dessa forma, mas está sem relação nenhum com o ídolo, não com Deus, né? Com Deus amoroso, que pode dar àquele que não fez um voto e de repente, Deus pela sua graça estende o certo e diz, eu estou querendo dar, pronto. Porque não é Deus que existe em função de mim, sou eu que existo em função dele, então, eu sirvo a ele independente de receber alguma coisa. Só em servir já é uma coisa tremenda que está acontecendo na minha vida, né? Só poder servir, seguir, já é a graça de Deus na minha vida, tem que despertar o meu coração, poder seguir os seus caminhos. E, Vanessa, o que você acha aí de uma pergunta como essa aí? Ah, eu acho que a gente não pode colocar protocolos e regras, né? Existem situações relacionadas à fé. A pessoa, ela sentiu de Deus, de estar fazendo um voto com Deus, ela naturalmente vai agir ali à base da fé. Mas isso não quer dizer que aquilo ali tem que ser uma regra, né? Que ela vai dar aquilo dali e naturalmente ela vai receber. Ela vai dar porque ela desejou, porque ela sentiu, porque ela foi tocada por Deus para poder fazer aquele voto com Deus, né? Então, isso é uma questão que a pessoa, ela... É a fé. A fé da pessoa é que vai falar o que a pessoa tem que fazer. Agora, sobre essa questão da barganha, é logicamente que isso aí é antibíblico, não existe isso. Deus, ele quer que a gente faça tudo para ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa entrega, o de melhor para ele sempre. Teria que ser natural, né? Eu vejo, a Bíblia diz que o primeiro pecado começou por causa de uma oferta, né? Foi o primeiro homicídio, né? Caim, Abel deu uma oferta a Deus, deu o melhor ali, e Caim deu o pior. E Deus rejeitou. Então, acredito que Deus queria algo grande para Caim. Ele não quis rejeitar, não. Caim, se entregue mais, deu o seu melhor, porque eu também quero fazer o melhor. Não é uma questão sobre barganha de Deus com o homem. É o desejo de Deus de nós nos desprendermos daquilo ali, para que nosso coração esteja sempre nele. Com isso, ele tenha toda a disponibilidade de nos abençoar. Eu acho que o Dízimo e a oferta vem sobre isso. Por isso que são regras bíblicas, né? Porque ele se desprenda disso. Confie em Deus e ele vai suprir. É que nos dois aí, nos dois aí, no caso Caim, tem um mistério ali, né? E recebeu, olhou Deus para Abel e para sua oferta. Porém, para Caim e para sua oferta, não atentou o Senhor. Então, Deus olhou para quem? Para o montante ou para o adorador? Para o adorador. Olhou Deus, atentou Deus para Abel e para sua oferta. Então, o coração dele era um coração de adorador. E Deus aceitou. Só lembrando que... Mas também teve que lhe deu o pior. A Bíblia fala que Abel deu o melhor. É muito claro o texto. Olhou Deus para Caim e foi para Abel. Pela fé ofereceu o sacrifício mais excelente. Excelente. E Caim deu o resto. Porque senão, não ia conotar isso no versículo, né? Os dois deram uma oferta e Deus não se atentou na de Caim, não. Você vê que tinha oferta no altar que Deus não recebia no Antigo Testamento. Cada um dava a segunda ao seu coração. Mas sacerdote, você dava uma oferta, sacerdote, a Deus não se agradou da sua oferta. Então, não era uma questão de... Isso é bíblico, é história. Então, eu acredito que é assim. Que a gente tem que se entregar a Deus. A gente tem que ofertar. A gente tem que dar o melhor a Deus. Eu conheci a Deus numa oferta, dando uma casa a Deus. E logo depois, Ele me deu uma melhor. Entendeu? Então, é algo pessoal. Então, eu acho que a questão do voto, da oferta, é algo bom para o reino. E a motivação é que a maior instituição que transforma caráter de vidas no mundo é a igreja evangélica, protestante. Então, quanto mais a gente se entrega para a obra de Deus, para um ministério que tem realmente verdade, tem caráter, que é a motivação a transformar vidas, a gente está crescendo o reino de Deus. Amém. Só lembrando que o primeiro pecado não foi esse. O primeiro pecado foi o pecado adâmico, né? O pecado original que foi a desobediência dos primeiros, né? De Adão e Eva. Claro que o pastor colocou aí, foi só uma conotação. Depois de sair do paraíso. É, o pecado original que todos nós recebemos. Bem, votar, como disse o pastor, citou a Eclesiastes. O primeiro homicídio, né? Não o primeiro pecado. É, o primeiro homicídio, sim. Mas, votar e não cumprir, melhor fora que não votasse. O voto está na nossa fé, o voto está na nossa prática cristã. O que não pode é fazer essa conotação e esse terrorismo, né? Se a pessoa não votar, ela vai ter uma vida desgraçada. E não é bem isso. A gente tem que saber, a igreja tem necessidade. Às vezes o pastor levanta um propósito e chama as pessoas a votar. Quando o tabernáculo foi construído, Deus mandou Moisés levantar uma oferta para o tabernáculo. Moisés foi lá e pediu oferta. Quando Ana era humilhada por Penina, ela ia ao templo e ela ofertava, e ela fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te devolver esse filho, Samuel. Então, está no dia a dia. O que não pode é essa barganha, essa promiscuidade, digamos assim, da conotação do voto, e você vai ficar rico, você vai morar na barra. E essa teologia da prosperidade, que às vezes é nociva. E aí, tu vai se relacionar com a religião, não com Deus, né? Quando tem essa coisa de troca com Deus. Olha só, uma outra pergunta. Já chegando aqui para o Natal, né? Já estamos no período. Cristão pode ornamentar sua casa com árvore de Natal? O que vocês acham? Tem árvore lá na tua casa? Não. Tem problema? Tem um hiper roxo natural, lindo, que na primavera cai todas as folhas e nascem flores. É mais bonito do que qualquer árvore de Natal. Porém, eu não condeno quem faça, né? Mas é preciso que se saiba que o fato de alguns condenarem, a maioria condena, é porque existem origens históricas acerca da árvore, né? Em várias religiões se colocavam as oferendas no pé de uma árvore. Então existe toda uma ligação mística com isso, tá? Não quer dizer que... Que ele enxergue dessa forma. Exatamente. Não quer dizer que o cristão que faz está fazendo esse tipo de adoração. Não, mas por causa, por conta dessa origem pagã... Alguns abrem mão. Alguns preferem não fazer. Eu, por exemplo, não coloco. Eu nunca tive atração por isso. Mas eu acho que está mais na cultura americana. O povo é fascinado, né? Por enfeitar aquela árvore. Não condena quem faz. Não vejo nada demais. Eu acho que... Eu particularmente também lá em casa, a gente não tem o hábito da árvore de Natal. Mas se você partir para esse pressuposto aí, você vai ficar meio doido de viver nesse mundo. Então não come também ovo de chocolate. Quando você ganha uma caixa de chocolate... Porque a Páscoa também está simbolizada em um paganismo. O coelho, o símbolo ali, traz lá da Europa. E aí você também não vai poder ter mais urso. Isso, um monte de coisa. Então Jesus disse assim, não vos peço... Na festa junina, tu não vai comer maçã do amor? É, Jesus falou assim... Mas o pernil... O cara tem que sair do mundo. Se for assim, o cara vai ter que se isolar. Então, Jesus fala... É motivação, né? Então, o pernil... Pra unir a família. O pernil, o frango, a rabanada, tudo isso aí, irmãos. Então é bobagem. Jesus falou, não vos peço que os tirei do mundo. Mas livrai do mal. Nós estamos no mundo. Estamos nesse contexto do mundo. O que a gente não pode é... O pastor falou que a pessoa botava sacrifício nas armas. Ninguém fica lá idolatrando a árvore. Ajoelhando na árvore, né? Por delas a... Agora... A gente diz que cada bolinha vermelha da árvore natal são cabeças de criança. É. Na verdade, o natal é um sincretismo de coisas ali. É, pra começar esse natal não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Todo mundo fala a questão do Enrode, do Pinheiro, que apontava pro sol, que era o Deus sol e tal. Mas assim, não é algo concreto. São muitas vertentes. É um sincretismo confuso. O próprio Panetone também é satanizado por muitos. E aí, você vai entrar na paranoia. Então, você não vai poder vestir certas roupas. Não vai entrar no supermercado. Porque o supermercado tem imagem. O dono do supermercado é devoto de uma padroeira. Você vai ficar maluco, vai ter que criar um mundo evangélico. É, esse natal não tem nada a ver com a data que Jesus nasceu, que não foi em dezembro. Provavelmente nasceu em abril. A Bíblia não manda-se comemorar o nascimento de Cristo, manda-se comemorar a morte. Então, pra começar, tá tudo errado. Mas, veja bem. Nós, Paulo disse, preguem tempo e fora de tempo. Não tem oportunidade melhor de pregar o evangelho que no natal. É, dá pra redimir a data. Eu prego sobre o momento que ele nasceu na manjedoura. Que nós somos o coração sujo. E ele nasce ali. Então, a gente aproveita pra pregar o evangelho. Porque no natal é uma renovação familiar tremenda. Tem gente que não se fala um ano e vai se falar no natal. Então, é uma oportunidade. Acabou o natal, para de falar de novo. É um ano e inimigo de dor. Não, mas aí depende do cristão. Depende da motivação de estar. Porque se você vai ali, eu faço uma reunião antes de todo o natal. E eu não faço culto perto do natal. Porque eu falava, você vai aproveitar essa data. Com a família. É, você tem que ser aproveitado. Agora é o momento de você falar de Jesus. Todo mundo tá com o coração aberto. Então, ninguém no natal que você vai falar, Ah, Jesus, tem uma obra. Eu quero me unir com você. A pessoa vai dizer, não fala isso pra mim. No natal, a pessoa até ser canonizada, evangelizada, ela aceita. Entendeu? Então, é um momento de coração aberto. É um momento de perdão. Não é um momento... É um momento úmico. Entendeu? Um momento maravilhoso. Vamos pra Bíblia. Se o cristão aproveita esse momento em questão de união familiar, em questão de promover a Cristo realmente, ele nasceu pra nos redimir. Aí não é importante Papai Noel ou data o que for. É importante o que você vai fazer naquele momento. Você santifica o natal. A igreja romana sofreu essa crise cultural. Paulo teve lá esse problema, né? A própria igreja de Corinto também, por uma questão cultural, as mulheres usavam véu e tinha umas mulheres que... Aí começou essa questão de colocar um fato pontual, um fato cultural como um princípio espiritual e não é. Paulo dizia, aquele que come carne, não critique o que não come. Se irmão quiser montar o Natal, monte. E se ele não montar, não é mais santo do que o outro. Então, é uma questão cultural. Aquilo que é cultural, você pode ver que Paulo deixou a cargo dos homens resolverem dentro do princípio da sua cultura. Se a cultura não interfere no princípio da fé, da teologia, você pode participar dessa cultura. Agora, se essa cultura vai de forma, digamos assim, contundente contra a sua fé, você não vai participar. Maravilha! Esse primeiro bloco foi pra conta. Vamos pra um break. Tem muita pergunta aqui, muitas perguntas aqui na minha mão. Não sai daí que Antenados vai e volta já, já! Não sai, mas o amor não se vai e volta. Muito bem, estamos de volta. Antenados ao geral aqui no segundo bloco, sempre louvando a Deus por você existir, por você estar aí, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Por isso, um beijo grande pra você que tá aqui sempre comigo participando. Eu oro pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Eu peço que Deus te abençoe e te guarde muito. Preserve a sua fé nesse dia, em nome de Jesus, que você possa ficar firme, decidindo em direção a palavra, decidindo em direção ao amor, decidindo em direção às promessas de Deus até que ele volte. Então, fique firme, viu? Vamos lá. Segundo, terceira perguntinha aqui. Vamos lá. O que vocês acham aqui? Se o apóstolo Paulo era casado. Alguém sabe se o apóstolo Paulo era casado? Teve uma irmã lá na minha igreja que disse, olha, pastor, Paulo não casou porque eu não nasci na época dele, porque se eu tivesse nasci, ele ia casar comigo. Eu falei, é, filólogo, era filólogo. Que bom, né, filólogo. Pra começar, dizem que Paulo era míope, baixinho, obeso, não passava na lixa da Sara Shiva, era obeso, então ele tinha uma aparência feia. Tem um livro que diz assim, lá vem Paulo, baixinho, obeso, barbudo. Mas aí ele muda o foco, vírgula. Paulo é extrábico, ele é extrábico. É, às vezes parece um homem, às vezes parece um anjo, cheio da graça de Deus. Se tem um homem que eu quero conhecer no céu depois de Cristo, é Paulo. Agora, se ele era casado, ele deixa entender que foi, ele diz, se alguém que seja chamado, permaneça como eu. Porque seria uma, seria um crime de Paulo ser casado. Porque a missão que Deus deu pra ele, não cabia uma esposa. Não dava. Então ele deixou, que ele não era casado. Não, dá a entender que talvez ele tenha sido antes. Não fosse que o homem não tocasse mulher. Não, não, não. Isso aí é um outro contexto. Aí é quando ele está ensinando sobre casamento. Mas quando ele diz que fique como eu, ele está dizendo que dá a entender que ele pode ter sido. Mas que no momento que ele foi chamado pra frente, algo aconteceu que a gente não sabe. Ou ela morreu, ou algo aconteceu que a gente não sabe. A gente sabe que da chamada pra frente, ele não tem mulher acompanhando ele. E quando ele defende a solteirice ali em Coríntios 7, na verdade não é porque ele é a favor do Ministério de Eunuco. É porque a perseguição ali era grande, no meio da igreja. O tempo é que os que são casados, seja como se não fosse, e os que não, entendeu? Ou seja, que o tempo é breve. Jesus está voltando. Era a perseguição. Então se uma pessoa se casasse ali, ele ia sofrer junto com a família. Então é melhor sofrer sozinho do que sofrer com alguém. Eu acredito que ele não era casado não. Particularmente pelos textos, não vejo assim... Que não tenha sido nem foi. Porque Pedro, né, deixa lá quando Jesus cura a sogra de Pedro, já faz a conotação. Então acho que se ele fosse casado, não ficaria fora das escrituras. Não, ele diz que não é, Silas. Que quando ele diz lá em 1 Coríntios 7, não é o 7 não, acho que é o 8 em diante. Ele fala sobre casamento. Então ele diz assim, não temos nós direito de levar uma irmã como Cefas. Cefas é Pedro. Então ele está dizendo que ele tem o direito, mas ele não tem. Não leva. Então no Ministério, Paulo não era. Agora se ele foi, é uma pergunta que nós não sabemos responder. Quer que eu passe para outra? Está respondido? Vamos para outra aqui então. Pergunta 4. A igreja metodista aceita o batismo católico? Uma pergunta aqui de um ouvinte, provavelmente... Você que batizou por aspersão, como é que fica? É uma afirmação ou é uma pergunta? Não sei. É uma pergunta. Ele está dizendo que a igreja metodista aceita? A igreja metodista aceita. Ela não soube perguntar. É o batismo por aspersão. A igreja congregacional também batiza por aspersão. Metodista, congregacional e previseriano. Mas, particularmente, a igreja... Particularmente não, biblicamente, perdão, deixa eu me corrigir. O batismo da igreja católica está revestido ali de uma outra visão. A igreja católica não tem só a bíblia como regra de fé e prática. Tem a tradição. Então, quando a pessoa se converte, e é uma conversão, a maioria que estão na igreja evangélica vieram do catolicismo, ou seja, abriram mão daqueles preceitos e daquela crença, que são crenças que não têm base bíblica, muitas delas... Claro que a igreja católica tem muita coisa que tem base bíblica, mas a grande maioria não tem. Então, aceitar esse tipo de batismo não é algo válido. O católico é sacramento. As igrejas tradicionais também, hoje, quando vêm cristãos de igrejas neopentecostais, algumas delas não até consideram o batismo neopentecostal, eles batizam novamente. Batizam de novo. E as igrejas pentecostais também fazem a mesma coisa, como a igreja batista também faz a mesma coisa. A pessoa vem lá com o batismo por aspersão, e aí batiza igual, o que a palavra está dizendo, é sepultar. E Jesus Cristo foi batizado no Rio de Jordão. Ele não foi batizado com... Ah, mas se diz que João Batista derramou o quadro que pintou, aí diz que João Batista derrama uma tigela, o batismo de meia tigela, pega assim e joga na cabeça de Jesus. Mas faz diferença a expressão em imersão? É assim, eu falo em outras situações, eu já batizei muitas senhoras, que eu não podia fazer a imersão, porque já estava... Está vendo, senhor? Os hospitais, não, é... Obrigado, meu amado. Eu batizei uma só, o pastor Silas quase me excluiu do meio, do rol dos assembleanos. 80 anos, ela não podia entrar no Rio. É isso que acontece, eu batizei uma assim também. Eu tenho até um testemunho sobre isso. Eu acho que é o significado. Eu acho que a igreja de hoje, ela se perde em tão pequenas... Que Jesus não está... Muita gente fala, o nome de Jesus não está na fonética correta, é isso. Eu tenho até um livro que eu falo, o S não existe, não tem o J, aí vai o I. Aí você está falando o nome do Deus errado. Aí Jesus vai se preocupar, se você vai chamar ele de Jesus, de papai, de Deus, de amigo. Ele é seu pai, o pai não liga, é, Yeshua, entendeu? Então eu acho que assim, o negócio é o coração, a pessoa quer nascer de novo. E foi batizada, reconheceu aquilo, porque ela vai entrar no céu. Eu mesmo, minha avó, ela estava praticamente nas últimas, né? E ela estava toda entubada já de aparelho. Eu fiz o batismo dela, na cabeça, por aspersão. E aí, naquele momento ali, Deus deu mais vida para ela. Através desse batismo que eu fiz, Deus renovou ela e ela foi praticamente curada através desse batismo. E Deus deu mais três anos de vida para ela. Ela está até viva, né? Ela está até hoje viva. Se pegar moda, se virar moda, meu irmão, vamos lá. Não, foi uma coisa forte que aconteceu com o batismo, que ela não queria ser batizada. E ela já estava prestes a morrer e ela aceitou o batismo. E aí, naquele batismo, houve-se uma renovação e ela era católica, católica. Você recebeu mais 15 anos. Ah, foi Ezequiel. Foi Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Mas, Pablo, o batismo da igreja católica é batismo de criança. Então, chega uma pessoa adulta na nossa igreja. Ah, eu fui batizado na igreja católica, pastor. Sem entendimento. Você, a pessoa, ela era uma criança. Aí eu pergunto, você lembra como é que foi o seu batismo? Não, pastor, era um bebê. Então, vai ter que batismo, porque o batismo é simbólico, mas também ele é espiritual. Há uma profissão de fé. A pessoa reconhece Jesus que somos salvadores. Publicamente. Publicamente, então, ela tem que ter o reconhecimento. Então, vai, não vai batizar de novo. A forma é a imersão. É imersão. A forma é a imersão. O bíblico é a imersão. Não tem condições. Só em casos extremos de doença que vai se perplicar. E isso, em casos adultos, entrou lá na igreja, que o novo convertido, o pastor obrigou ele a pular na piscina, ele pulou sem entender nada. Aí não se sentiu batizado. Ele falou, pastor, quero me batizar de novo, porque quando me batizaram não tinha muita... Foi por emoção. Foi por emoção. É fora o íntimo. Deve ser batizado de novo. Deve ser batizado de novo. Isso. Muito bem. Vamos lá, então. Então, a quinta pergunta, e essa aqui, mais uma vez, ela aqui de novo, olha aí, não sai da pauta. O que é eleição e predestinação? Olha a minha cara aqui. Aí o programa. Não aguento mais. Não aguento mais a pergunta. Tenho dificuldade para entender o que é eleição e predestinação. E aí? A Dilma... Eu sei que a eleição de 2018 está complicada. Está complicada, né? Mais do que essa da Bíblia. Então, a Dilma, com certeza, não crê em mais... Está todo mundo delatado, né? A Dilma, com certeza, não crê em mais eleição, né? Por falar para ela que uma vez eleita, eleita e tiraram ela da eleição. Ela não cumpriu a eleição. Será que os predestinados, a eleição está todo mundo delatado? Tanto a eleição como a predestinação é bíblica, né? Teve uma vez que eu escrevi na época de eleição aí, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E é exatamente isso. Então, nós somos eleitos em Cristo aqui, como eu não sou calvinista, eu sou eleito em Cristo. Calvarista, calvarista. É, calvarista. Ótimo, gostei dessa. Então, eu sou predestinado em Cristo, sou eleito em Cristo, antes da fundação do mundo. Como igreja. Eleição e predestinação. Como um corpo e não como pessoas individualmente. E é um assunto tão difícil assim para se entender agora. Mas isso aí é um programa, né? Agora, isso é um assunto para a eternidade. Não tem como responder numa... Não, isso é um programa. O que a gente pode dizer é o seguinte. Até o programa é pouco. A linha que defende a predestinação é aqueles que acreditam que quem é nascido de novo não perde sua salvação. Isso. Ele não vai abandonar a fé. Ele vai sempre perseverar. Apesar dos deslizes que podem acontecer no meio da caminhada, essa pessoa vai se arrepender. E que ele já foi escolhido por um decreto. Ele já foi escolhido também por um decreto. E existe um grupo seleto de escolhidos. Isso aí que gera toda a polêmica entre nós. Tá bom? Quer contribuir? Não quero não, né? Porque é um assunto assim... É interessante porque também não pode banalizar. Porque é um assunto já discutido já nos pais da igreja. É um assunto que não chegou a uma conclusão também. A predestinação não tem uma conclusão. Porque você encontra textos na Bíblia que defendem a predestinação, que defendem livre e arbítrio. E aí... Os dois lados têm texto. Os dois lados têm texto. Acho que aí que vai acontecer vão ser as opiniões, né? Um vai dar uma opinião que acha, outro vai dar outra. Não, mas eu acho interessante que é essa palavra bíblica que choca, né? A questão da predest... E foram predestinados. E eu até falei outro dia com... Estava falando com alguns irmãos que são seguidores calvinistas, né? Eles vieram falar comigo e eu falei... Que pai tem um filho e predestina ele ao fracasso. Quando você tem um filho, você fala... Meu filho, eu vou predestinar você ao fracasso. Não. Quando o filho nasce, eu tenho três filhos. Olha, eu quero que você seja um homem de Deus. Eu quero que você seja um grande acadêmico, um doutor. Ou alguma profissão que te inobreça. Eu predestinei ele ao sucesso, à salvação. Quero que você vá para o céu, que seja um homem de Deus. Ou um pastor, se não, qualquer coisa, mas que sirva a Deus. Então, qualquer pai predestina o seu filho ao sucesso. Então, a predestinação, ela pode ter duas... Dois ramos, assim, para tentar resumir o que não pode ser resumido. Uma coisa é que a pessoa acredita que esse termo foi que... Alguns nasceram para ir para o céu e não tem jeito. E como se Deus fez todos os filhos dele para ir para o céu. Mas, porém, alguns decidiram se desviar. Você fez um filho para ser doutor, ele virou viciado. Você vai fazer o quê? Maconheiro, virou bandido e morreu. Aí, poxa, eu... Ele nasceu para ser um doutor. Mas aí se desviou no meio do caminho. Essa é a predestinação que eu acredito. Deus, ele fez o ser humano e entendeu para ir para o céu. A predestinação e a eleição é para a igreja. O X da questão é a soberania de Deus. Se o homem, ele crê na salvação para ser salvo, então... E a fé vem de Deus. Então, se o homem tem participação na salvação, de ganhar a salvação ou perder, aí entra graça irresistível, aí entra depravação total, entra vários aspectos. E aí são as questões que envolvem a soberania. Porque se eu, para ser salvo, preciso crer, logo então eu sou salvo pelas minhas obras. A minha crença me faz eu salvar. E aí coloca que todos, quando a Bíblia fala todos, não são todos, são os eleitos. Quando você falou a questão do filho, os filhos não vão se perder. Aqueles que não são eleitos não são filhos. Aí entra numa... É, é um debate interminável. Irmão, numa infinidade de versões. Agora, ao mesmo tempo, tem aquela neurose da pessoa que está com medo de perder a salvação. Aqueles que aceitaram. É, é. Ele tem a outra neurose. É o outro extremo. É o outro extremo também. O cara fica com medo. Eu costumo comparar sempre... Se ele pecar, Jesus voltar, ele não vai ser salvo. Eu gosto de comparar com Israel. Israel estava prometido. Ele saiu do Egito e entrou na terra prometida. Saiu e entrou ou não saiu? Entrou. Agora, foram as mesmas pessoas? Não. Só Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné. Mas Israel entrou. A promessa de Deus é que a igreja vai entrar. Seja igreja que você está dentro da predestinação. E quem está em Cristo está predestinado a salvação. Quem está em Cristo. É isso aí. É isso aí. Eu ia falar, João, 8. Aqueles que aceitaram se tornam filhos. Aí entra na questão de quem aceita é filho e quem não aceita é criatura. Aí quebra a questão do... Nasceu filho. Não, não nasceu filho. Aceitou, virou filho. Entendeu? Aí entra em outra questão. O que eu posso dizer agora, antes de ir para o intervalo, é confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele. O mais Ele fará na sua vida. Se você estiver em Cristo, você será predestinado a salvação. Não fique com neurose, com medo, com culpa. Se você vai perder ou não. Viva a santidade. Viva a cada dia. Basta cada dia seu próprio mal. Vai vivendo cada dia. É pelos méritos dele. É. O mérito de Cristo... Aí, já foi. Já é predestinação. É. O mérito é de Jesus. Então, ó. Não se confunda, meu filho. Viva em amor a minha Deus, o próximo como a ti mesmo. E sem neurose. Vai vivendo a cada dia. E aí, Deus vai te abençoar, vai te dar graça e preservar a sua fé. Eu aprendi que um calvinista de pé é um arminiano. É. E um arminiano de joelho é um calvinista, né? Porque o cara, quando está de joelho, diz, seja feita a tua vontade, né? Quando está de pé, diz, vai, se arrependa. Então, é uma mistura. Por aí. Por aí. Vamos para um break. Mais um intervalinho aí. Não sai, não, viu? Antenados vai e volta. Já. Já. Muito bem. Estamos de volta aqui. Terceiro bloco do Antenados na Geral. Respondendo as perguntas que o Brasil manda para mim. Você pode fazer essa pergunta. O telefone vai passar aqui, ó. Debaixo da sua telinha. Salva ele. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. Visita a página no Facebook, canal no YouTube, Instagram. Queremos a sua participação. Você é o nosso patrimônio. Um beijo grande para você que participa sempre comigo. Lembrando que você também pode participar dessa grande obra que Deus está realizando através de uma semeadura de amor voluntário. Você que é grato por tudo aquilo que Deus está fazendo nesse programa, que recebe, que é abençoado, que cresce espiritualmente. Espiritualmente. Então, seja generoso com a gente também, para que possamos manter essa estrutura até a volta de Cristo. Um beijo grande para você, viu? Vamos lá, pastores. Por que se fala pouco sobre batalha espiritual nas igrejas? Olha aí. Por que? O que vocês acham? Ah, fala pouco, fala muito. É forte, né? E o que é batalha? Porque também há uma má interpretação de batalha espiritual. É, eu creio que nesse quesito batalha espiritual existem dois extremos. Um extremo é aquele que diz que nós em Cristo já somos vencedores e que não tem batalha nenhuma. E o outro é que tropeçou foi o demônio. A cadeira girou o inimigo que estava empurrando. Entendeu? Então, é isso aí. Então, são os extremos que são perigosos. Mas é preciso que se entenda que a batalha espiritual existe. Vou dar só um exemplo. Moisés, o maior homem do Antigo Testamento, jejuou 40 dias antes de começar o ministério. Ok? O profeta Elias, que representa os profetas, jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. O Filho de Deus, Jesus, jejuou 40 dias. Se o Filho de Deus, jejuou para enfrentar uma batalha espiritual e disse que veio no deserto quando Jesus estava jejuando, as feras do campo, aquelas feras do campo não são feras normais. Eram demônios. Toda espécie de demônio veio testá-lo, prová-lo. E como nenhum deles conseguiu, por último veio o próprio, Satanás. E testou Jesus até o fim. E ele venceu, porque ele se preparou. Então, a batalha espiritual existe. Se não existisse, a gente tem que arrancar Efésios 6, que Paulo fala da armadura de Deus e diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados. E ele traz toda uma hierarquia, principados, potestades, dominadores, até os demônios inferiores. Então, essa batalha existe. Nós precisamos estar atentos. Agora, o que é que nos protege? Santidade, Bíblia, Palavra de Deus. Se nós estamos bem com o nosso irmão, se nós estamos com a Palavra, nós estamos protegidos. Mas a batalha existe. É interessante que eu sempre falo para as pessoas, na administração da igreja, eu digo, você passa batalhas pelos seus objetivos, pelas suas vaidades, pelos seus propósitos pessoais. Quando você chega para Deus, ou na vida mesmo, eu quero um carro, eu quero ser um pastor, eu quero um tempo maior, eu quero mais sabedoria, eu quero... você vai passar por diversas batalhas antes de conquistar aquilo, porque você quer aquilo, entendeu? Você deseja ter aquilo, você almeja ter aquilo. Então, vão ter a diversidade, tanto espirituais, como emocionais, como sociais, para que você não conquiste aquilo. Então, quer dizer, mas... posso dizer que mais da metade das batalhas espirituais são focadas no nosso objetivo. O cristão que vai para a igreja, em vez de falar, Senhor, seja feito sua vontade, te adora, ele vai lá, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, entendeu? Eu quero ser um pastor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser usado para as pessoas, você quer? Como ministério, como Elias, como Jesus? Então, vai ter uma guerra para você chegar, vai ter um propósito, você vai ter que estudar, vai ter que... Essa guerra vai visar prepará-lo, faz parte do preparo. Mas existem batalhas espirituais também de libertação, né? As batalhas espirituais, quando a pessoa está passando em fase de libertação. Então, ali, aquele momento que ela está passando ali, aquela libertação toda, é uma batalha espiritual que ela começa a passar na vida dela e ela precisa se consagrar, porque a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a forma da gente resistir ao inimigo é se consagrando, se revestindo, a Bíblia fala revestir-vos de toda armadura para que possas resistir ao dia mau. Então, ou seja, o dia mau é para todos e a Bíblia fala para que nós possamos estar revestidos, para que possamos resistir. O dia mau é aquela opressão maligna, né? É o espírito que tenta turbar a mente daquela pessoa. Eu, por exemplo, na minha fase de libertação, no início da minha conversão, foi muito difícil, porque eu vim, como eu falei num outro programa aqui, do espiritismo e com seis anos de idade, sem eu saber de nada, minha família colocou meu corpo deitado no roncó três dias e três noites para fechar meu corpo, para apresentar meu corpo para Satanás. Então, quando eu me converti, toda aquela opressão maligna, todos aqueles demônios, eles sobrevieram na minha vida, mesmo aceitando Jesus. Então, a batalha espiritual existe, é um fato. A batalha espiritual de libertação ao inimigo está ali. Eu passei mesmo uma situação na minha família, no meu tio, na época que ele saiu também do espiritismo, que ele era um grande pai de entidade. Quando ele saiu do espiritismo, que ele não conseguia voltar em sã consciência, o inimigo passava 24 horas, 48 horas com ele ali, manifestado dentro da minha casa. Então, a gente ali, todos nós enfrentamos uma grande guerra, e a nossa guerra não era carnal, era espiritual. Então, a única maneira de lutar contra os espíritos malignos é você lutar espiritualmente. Agora, Pablo, antes do Silas falar, é importante que todos aqui concordarem, a batalha existe, mas a pergunta do telespectador foi se é por que a igreja não ensina sobre isso. Talvez não ensine, ou por não ter conhecimento, ou até uma estratégia do inimigo que queira que a igreja não conheça as estratégias para combatê-lo. É uma estratégia do inimigo, eu vejo por aí também. E o maior inimigo também não está nem do lado de fora, né? Eu acho que o maior inimigo está do lado de dentro. Nós somos o nosso pior inimigo. Às vezes o diabo humano é o pior diabo. Resumo da batalha espiritual. Conheça a ti mesmo, conheça o teu inimigo e conheça o Deus que luta contigo. Porque também tem pessoas que começam a colocar a culpa no diabo para nunca assumir os seus próprios erros e se arrepender dos seus pecados. É um extremismo. É o diabo que me tentou. Não, tem algo interessante que eu escrevi um livro sobre isso, de uma verdadeira libertação, naquele texto de Romanos 7, que Paulo fala, tudo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero é faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo desta morte era uma tortura, que quando um assassino matava uma pessoa, ele era amarrado junto com o morto. Na praça. E quando ele era amarrado junto com o morto, segundo a decomposição daquele morto ali, o assassino morria. Então, Paulo, ele está dizendo, eu estou amarrado com o meu velho homem, eu estou amarrado com as minhas antigas opiniões, com o meu velho eu, eu estou lutando contra mim todo dia. É uma guerra diária. A minha guerra diária. Então, existe uma batalha espiritual e uma batalha espiritual também com você mesmo, com o que você acha, com os seus orgulhos, com as suas vaidades, com a sua impacidade, com todo aquele emocional que o mundo espiritual influencia para te destruir, para te derrubar e se você está em Deus, você vence diariamente. É, o pessoal destrinchou bem a questão da batalha espiritual. Tem igreja que não gosta de trabalhar com isso, são igrejas que são muito filosóficas, e começam a tentar levar isso aí para um lado mitológico, tem igreja que chega a dizer que o diabo não atua mais, os demônios não existem, então não trabalha com libertação. Isso mais está acontecendo hoje em dia. Então, não tem experiência e prefere não, tipo assim, deixa ele lá quieto. Mas, às vezes, quando o demônio manifesta, não sabem nem expulsar, chamam pessoas de outra igreja para poder expulsar o demônio. Já teve vários fatos na minha igreja que chamaram a gente para expulsar o demônio de outra denominação, ou numa situação, numa casa de uma outra pessoa que era de outra denominação, porque não sabem lidar com batalha espiritual. E estão aí, trabalhando nas atmosferas, espíritos principados, como disse o pastor João Neres, trabalhando na igreja, tem que, a Paulo disse assim, eu não fui até a voz com palavras persuasivas, sabedoria humana, não fui até a voz com o poder de Deus. Uma igreja que não manifesta o sobrenatural, ela é um clube de criador de curiós, ela é uma associação de alguma coisa, ela precisa manifestar alguma coisa. Associação de surfistas. Isso. Porque quando você começa a combater... Você é bullying, João? É muito fácil você saber que o mal está ali e deixar o mal ali quietinho na dele, né? Nada contra o clube pessoal do curiós, pelo amor de Deus. Olha mais uma aqui, ó. Hoje qualquer coisa tem que falar aí, né? Tem que falar aí e se justificar. Não é, pode dar pra ser. Curiófobia, curiófobia. É, curiófobia. Falar em línguas e falar em outros idiomas biblicamente é a mesma coisa? Poxa, eu queria comentar isso aí, um minuto só, não vou tomar o tempo de vocês não. É... Eu sou pentecostal de nascença, eu nasci na Assembleia de Deus em 1965, mas eu fiz o seminário teológico batista do sul do Brasil, o pessoal me chamava de Batisbreia, né? Então, eu conheço... Era uma Batista disfarçada de Assembleia. Não, eu no caso a pessoa, né? Isso. Eu conheço os dois lados. Então, até hoje, com todo respeito aos amigos sensacionalistas, até hoje nenhum dos senhores me explicaram, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que diz assim, aquele que fala em outras línguas, fala com Deus em mistérios e ninguém o entende. Ninguém está dizendo Satanás, arcanjo Miguel, Gabriel, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, ninguém o entende, é ele e Deus. Então, aquela língua... Colossolária. De 1 Coríntios 14, 1, é um mistério, ninguém entende. Agora, a língua de Atos 2, era a língua das pessoas, eram outros idiomas. Então, existe... A pergunta foi, qual é a língua? Pode ser uma, pode ser outra. Pode ser um outro idioma que aconteceu muito nos anos de 1900, no início do movimento pentecostal, ou pode ser uma língua que é chamada mistério, que só entende Deus e... Só Deus entende, nem aquele que está falando sabe. Os sensacionistas dizem que é língua de homens, tipo, é... Esse... É línguas estáticas, com X de êxtase. E como é que ninguém sabe? Será que alguém que sabe inglês não saberia interpretar inglês? Ninguém entende. E vai ter que me explicar isso. Como é que tem gente que quer falar e não fala? Não é? Como é uma coisa humana, tem gente que está na igreja há 20 anos e eu quero falar. Ela não poderia decorar e na hora do impulso ali... É porque a defesa dessa tese é, como eu falei aqui, línguas estáticas com X de êxtase. E quando o ser humano está em muito êxtase, ele começa a babugear. Babugear, né? Babusear. Fica, começa a falar com ele. Babuciar. Babuciar, pronto. Babuciar. E aí começam a sair algumas línguas que não é... Aí eles justificam que quando a pessoa está num êxtase espiritual, está numa alegria, numa visitação do amor de Deus, ele começa a falar... E vão ter que explicar como é que no movimento pentecostal, algumas pessoas ditas em êxtase falavam em alemão ou em japonês e entregavam essa aí para pessoas... Tem essa aí que é dólar. ...que só aquelas pessoas sabiam a língua. Então não eram êxtase, era algo espiritual. Porque Atos 2, ele faz um culto pentecostal meio louco ali. Se você vê no texto, ele fala... E falaram línguas como de fogo também. Então as pessoas entendiam outro idioma. E cada um no seu idioma. É, não estava dizendo que todo mundo estava falando só idioma. Poderia ter pessoas aí que eles falaram que pareciam que estavam embriagados. Quer dizer, viu uma pessoa que está falando em línguas de forma empolgada e entregue, ninguém está entendendo, falou... Esse cara está bêbado. Porque se ele está falando em alemão, em grego, ele está falando das grandezas de Deus. Esse não está falando nada, está louco. Entendeu? Então quer dizer, não diz que foram só idiomas. A gente não tem uma base para dizer, foi só idiomas. Foram línguas como de fogo e as pessoas ouviam outro idioma. O importante é dizer... Vim 40 falando em idiomas e os outros 80 ali cheios do Espírito Santo, pulando, rindo. O importante é dizer para essa pessoa que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Olha aí, a razão da existência é o maior dom, até porque a fé é você aguardar, você está esperando algo para ver, a fé é trazer a existência das coisas que não existem. Você está esperando ver alguma coisa. Perfeito. Essa é a fé. Quando você vê o que você espera, acabou a fé. Assim é a esperança. Você está esperando algo acontecer. Quando o que você espera acontece, acabou a esperança. Mas o amor, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, permanece. Isso. Então, se preocupe com a língua e se preocupe em amar. Eu acho que a maior preocupação... Fala a língua do amor. Fala a língua do amor ao próximo. Vamos aprender essa língua. Deus quer ser amado no próximo. Essa é a língua que você tem que falar e praticar. Encerrar, eu estava no debate da Convenção de Madureira há pouco tempo agora, que está inovando tudo lá. O Ministério de Madureira estava tendo uma assembleia lá e antigamente, para ser obreiro, teria que ser batizado com o Espírito Santo no Ministério de Madureira. Com evidência de línguas. Com evidência de línguas. Porque batista com expensão é uma coisa e falar de língua é outra. Mas lá no caso da doutrina, é o cara que é batizado com evidência de línguas. Senão não podia ser nem obreiro, nada. E agora, no último debate, eu estava... Todos os pastores regionais daqui do Rio, Campo Grande e tal, presidente, eles quebraram isso. Falaram, não, a pessoa tem que ter evidências de caráter, de frutos. Frutos do Espírito. Isso daí, então vamos tirar isso daí. Porque às vezes a pessoa fala em línguas e tem um caráter, faz tudo errado. Às vezes a pessoa ali é um pouco mais centrada, não é batizada, só que tem um caráter... Nem todo mundo fala em línguas, tem muitos pastores que não falam em línguas, tem muita gente que não fala em línguas, é um dom que Deus dá. Não evidência, perfeito. Vamos para um break, mais um bloco pela frente, quarto e último bloco. Não sai daí, Antenados vai, volta já, já. Muito bem, estamos de volta, quarto e último bloco, aqui com muita alegria em receber você no Antenados na Geral, todo o Brasil nos assiste nesse momento para crescer e aprender que você continue aqui comigo, viu? Todos os dias, às sete horas, estamos aqui para ensinar a você o Evangelho. Temos o canal no YouTube que esse programa vai para lá, esse e muitos outros, você pode assistir com os temas dos mais diversos, qualquer tema, se você botar no Antenado, Antenados, salvação, Antenados, pecado, Antenados, casamento, Antenados, o que você quiser, tem o tema para atender a demanda espiritual do teu coração. Vamos lá. Pastores, se um membro se magoa com o ministério e decide sair, ninguém da igreja, nem o pastor procura esse membro que saiu e o pastor alega que não vai atrás porque não está na Bíblia. Isto é certo? A Bíblia não diz que o pastor deve ir atrás das ovelhas? É errado, o pastor deve ir, mas tem caso, tem igreja que não é o pastor que vai porque não tem como, depende do tamanho da igreja. Tem caso que o pastor dá graças a Deus porque saiu, obrigado Jesus. É, caso que é livramento, né? Uma igreja com, brincadeira, claro, a gente como pastor deve amar, temos que tomar cuidado aí. Tem igreja com 2 mil membros, 5 mil membros, 6 mil membros. Então, igreja é uma atriz, o pastor vai ter que ir atrás? Às vezes, a nossa igreja é pequena, mas às vezes é um presbítero que vai visitar aquele irmão que está afastado, às vezes é o líder do departamento que vai visitar. Ou o líder de célula. Hoje nós trabalhamos com um grupo de célula, então nós temos lá o líder de célula, aquela pessoa é ligada a uma célula, chamado relacionamento multiplicador, a pessoa está ali, está mais próxima e o líder vai lá. Só que tem pessoas que tem que ser o pastor, se não for o pastor, não aceita. Só que Jesus, várias vezes, mandou os seus discípulos irem, não foi. O discipulado de Jesus é assim, primeiro ele fez, depois ele ajudou, foi ajudado a fazer, depois ele ajudou a fazer e depois ele mandou fazer e só observou. Então, em certos casos, o pastor, ele manda alguém, manda um emissário, manda alguém que vai lá visitar aquela ovelha. Ele é ovelha, ele não aceita, porque a mágoa dele é com o pastor. O problema é que se o pastor tiver uma igreja pequena, ele vai conseguir administrar isso. Mas se for uma igreja muito grande, ele vai até se esquecer, não vai lembrar. Cinco mil mesmo, dois mil, mil mesmo, vou botar mil mesmo. E disse que não tem na Bíblia, mas tem sim. João 21, Jesus foi atrás de Pedro. Quem iria atrás de Pedro em sã consciência? Qual o ministério hoje, estruturado, que vai atrás de um pastor que negou a sua fé? Jesus foi atrás de Pedro e restaurou Pedro. Então, a função do pastor é ir atrás. Agora, ele vai atrás, como disse o Silas, ele pode ir atrás através do seu líder de cela, do seu líder da congregação, que está fazendo o mesmo trabalho pastoral, que está representando ele, que está representando o sumo pastor, que é Cristo. Vanessa? Então, eu acho que essa questão, o pastor, ele precisa ter amor. O que está acontecendo também hoje em dia, é a questão onde muitos pastores não querem mais pastorear, né? A questão do cuidado, do pastorear, está acontecendo muito. Então, o pastor não quer mais ter o cuidado de tirar o carrapicho da ovelha, limpar a ovelha, entendeu? Ele quer chegar ali, lançar a palavra e acabou. E acho que aquilo dali já está fazendo mais que a parte dele. Não é dessa maneira, né? O pastor, ele tem que cuidar, ele tem que apacentar, ele tem que ter paciência com a ovelha. E isso, a cada ano que passa, tem se perdido. A cada ano que passa, isso tem... O amor do pastor para com sua ovelha, isso tem... Mas, olha só, eu concordo em parte. Assim, mas o pastor, às vezes, ele não tem, como tu disse, o tempo e a mobilidade para pastorear todo mundo. Não, mas eu não estou falando na questão de pastorear todo mundo. Então, Jesus falou, pastorei a minha ovelha, pastorei a minha ovelha. Acho que o pastor hoje, hoje não, biblicamente falando, ele tem mais que fazer discípulos que vão ajudar no pastoreio. Esse que é o erro. Jesus falou lá em grande comissão, vão e façam discípulos. A igreja hoje gera muito obstetras e poucos pediatras. A gente quer fazer nascer vidas e poucos que vão cuidar daquela vida. O pastor, ele tem que ter pastoreio compartilhado. Só que as ovelhas estão mal acostumadas, que acham que tem que ser a figura do pastor que tem que pastorear ela. O pastoreio compartilhado é importantíssimo. Eu concordo. Acho que os dois, estou sozinho e não consegue. Só que eu estou falando que existem dois extremos, eu concordo plenamente. Só que existem dois extremos. A gente também não pode fechar os olhos para não falar que isso existe também na questão de pastor hoje em dia não querer nem fazer discípulos. discípulos, nem cuidar, nem apacentar. Não, muitos nem apacentam. A maioria não querem ter esse trabalho. Então, nós somos pastores e a gente não pode fechar os olhos para isso. Lógico que tem pastores que fazem discípulos, que preparam ovelhas, né? É diferente. São pastores que têm uma visão diferenciada. Foi o que Jesus fez, né? Jesus, ele pouco pregou o evangelho, mas ele criou 12, discipulou 12 caras que foram pregar o evangelho. Eu acho que o papel do pastor é muito mais criar discípulos, criar líderes que vão ganhar almas, do que ele mesmo sair pregando para ganhar almas. Então, eu acho que é importante, você falou uma coisa assim, tem pastores que estão perdendo esse amor, mas tem ovelhas também que são muito mimadas e que só querem que seja o pastor que é Jesus. Eu acho que os dois estão falando uma coisa parecida, porque para você formar discípulos, você tem que cuidar deles. É. Interagir com eles, comer juntos. Para aqueles ali, não vou contar o segredo, entendeu? Eles vão ver, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão entender. Para vocês, eu vou contar os mistérios. Entendeu? Então, Jesus, ele apacentava uns. E para três, ele contava mais mistérios profundos, que era Pedro, Tiago e João. Então, quer dizer... Para três mil, né? Não, mas houve uma consolidação. Para ver os três mil, ele vai ter que fazer... Ele vai ter que fazer um trabalho. Ele tinha cinco mil seguidores, discipulou 12 e mentoreou três. Um minutinho, aqui tem mais uma pergunta, vamos tentar respondê-la. Qual a relação entre poder e unção na Bíblia, tendo em vista que era considerado quem tinha poder os que eram ungidos por Deus? Tem um minutinho. Para mim, a unção autentica o poder de Deus sobre a nossa vida para desempenhar um ministério específico. Para mim, a unção é uma consequência do poder. Os dois caminham juntos. Poder, milagres, maravilhas, unção de Deus, timidade com Deus, busca. É uma junção. E aí? Eu acho que a unção e poder, que nem os dois falaram, você está ligado. A unção gera o poder, né? A igreja que está ali, que é ungida, que busca, que tem aquele poder, né? E consegue fazer o que normalmente, naturalmente, não aconteceria. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo, como sempre, uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado, você que me ouve. Um beijo grande. Como sempre, até a próxima. E quanto mais profundo eu puder mergulhar Para os sonhos do teu coração desperdar Senhor Jesus Senhor Jesus Eu irei Amém. Amém. Amém.